Olá pessoal, aqui é o canal do Rodrigo e a gente tá acabando de sair aqui do dumpster, vou mostrar pra vocês o que a gente acabou de achar aqui dentro do dumpster. Olha aí, uns sacolas de roupa, esse aqui a gente não chegou a jogar dentro do dumpster, mas era pra tudo pra jogar, no local onde a gente trabalha, a dona do local deu pra gente, era pra tudo ir pro dumpster, é isso que a gente encontra no dumpster dos Estados Unidos, e esse aqui a gente encontrou já dentro do dumpster, uma árvore de natal. Branca. Dá um oi aí ô Rodrigão. Branca, árvore de natal branca, olha aí, com as lampinhas já todas embutidas. Bem legal. Vou montar ela pra ver se ela tá funcionando depois. Bolsa de hipocomputador, tudo isso ia pro dumpster agora, esses daqui. Por isso que o pessoal sempre faz vídeo aí, porque a gente encontra muita coisa aqui, quase dá pra montar uma casa. Então tchauzinho, daqui um dia a gente volta mais, com mais coisas que a gente encontrar por aí. Se inscreva no canal, deixe seu like e bola pra frente. Tchauzinho. Tchauzinho.